Você assiste agora a segunda parte da nossa entrevista com o descobridor de Gisele Bündchen, o Scouter Gilson Stey. A família é importante para dar apoio nessa profissão, né? Mas também tem contratempos. Como é que você lida com isso? Isso é muito importante. Eu sempre oriento todas as meninas, meninos que queiram tentar a carreira de modelo, que pesquisem e vão em busca de informações sobre os profissionais, que os pais participem desse processo. É muito importante para que eles coloquem sua filha ou trabalhem com algum Scouter ou com alguma agência com segurança e com confiança. Então a pesquisa é fundamental. O que uma boa modelo deve ter na sua opinião? Eu defino em duas palavras, que é talento e atitude. Talento e atitude está focada em resultados. Esse diferencial da Gisele, da Carol Trentini, da Alessandra e tantas outras que chegaram a sucesso. Elas foram focadas em resultados e hoje são realmente, têm todo sucesso a nível nacional e internacional. No aspecto físico, a altura tem que ter? Medidas? Assim, nós na área, no fashion sim, tem uma altura ideal, tem que ser alta. O ideal é entre 1,75m e 1,80m. Há exceções no mercado, com certeza, tanto para baixo quanto para cima. Mas modelo comercial, a altura não é tão importante. Já coloquei modelo de 1,60m, 1,65m. Inclusive hoje uma grande atriz começou comigo e tem 1,60m de altura. É a atriz Bruna Linsmaier. Tem alguma aposta, assim, que você tenha feito e que de repente não arrebentou? Alguma que você não aprovava e arrebentou? Não, já teve apostas de meninas que eu considerava um grande potencial para ver elas em top models, inclusive a nível internacional e que não deram certo por problemas, justamente por problemas de foco. Não estarem focadas nos resultados, preguiça, enfim, ou pensando muito só em fazer festas. E aí não, para você chegar a ter um resultado em qualquer área, você tem que estar focada em resultados que são fundamentais. E o nosso alô de hoje vai para o Breno, nosso seguidor do Twitter, que está sempre participando com a gente. O próximo alô pode ser seu. Mande mensagens para o nosso Twitter, arroba Inside SBT. Quem sabe o seu nome não aparece no próximo programa. Acesse também o nosso site www.programainside.com.br e fique por dentro de todas as novidades do programa. Nesta quinta, a cantora canadense Avril Lavigne se apresenta pela primeira vez em Brasília, aqui no ginásio Nilson Nelson. A gente conversa agora com o João Maione, um dos idealizadores do evento. Conta um pouquinho para a gente sobre os bastidores aí desta grande cantora. Com certeza. Bom, acho que Brasília toda está esperando esse grande evento, né? Que a gente já está há quase oito meses na pré-produção e conversando, tentando viabilizar que esse show aconteça. E com certeza a Brasília merece que cada vez mais artistas internacionais do porte de Avril Lavigne se apresentem na cidade. E eu acho que, assim, o interessante que a gente pode citar aqui da curiosidade de bastidores, que eu sei que todo mundo gosta, né? Ela é super tranquila, ela é super light, ela só pede uma tábua de vegetais e barra de proteína no camarim. Ela está viajando com uma equipe de mais de 40 pessoas, um telão de LED incrível, de alta definição no palco. Ela pede oito salas de camarim com internet. A gente faz toda uma estrutura de buffet, porque como está vindo em turnê, um dia antes de Brasília ela vai estar em BH. Então quando eles chegam aqui, eles ficam só por conta da montagem, ninguém sai do Nilson Nelson. Então a gente tem que fazer todo um serviço de buffet, de almoço, jantar. É uma estrutura toda, assim, uma estrutura bem legal. A gente sabe que o Nilson Nelson, infelizmente, tem um problema com a acústica dele, né? É uma reclamação que a gente vem ouvindo há muito tempo em shows aqui. Então para esse show a gente ficou seis meses pesquisando, trouxemos engenheiros em São Paulo. E a gente conseguiu achar um sistema de som em São Paulo que ele consiga, que ele consegue fazer com que a acústica do show fique muito boa. Com que o som ele sai assim bem, como é que a gente pode, na linguagem da produção o som sai bem fino. É um som de ótima qualidade. Então quem vier aqui ao show nessa quinta-feira vai notar a qualidade do som dessa primeira vez que a gente está trazendo em Brasília. Um sistema de som todo de São Paulo, de última geração. Com certeza vocês vão gostar. E agora para você que quer ganhar ingressos para o show da Avril Lavigne, responda agora mesmo em nosso Twitter. Qual o nome do Caça Talentos, o descobridor de Gisele Binti, que mostramos no programa de hoje? Responda agora em nosso Twitter, arroba Inside SBT. Corre lá! O Salão Estúdio Zé assina a produção de cabelo e maquiagem. Oh, 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 you're going on it, oh, oh, you're never coming back. E o Inside de hoje vai ficando por aqui. Não perca o programa SBT Brasília, de segunda a sexta, ao meio-dia e quarenta e cinco. E o jornal SBT Brasília, às dezenove e vinte. Eu espero você no próximo sábado. Muito obrigada pela companhia e até lá. Tchau!